Sozinho no meu quarto Pensando em nós Ao tentar fechar os olhos Escuto a sua voz Lembro de você pertinho Trocando mil carinhos Tentando me convencer do amor Pra parar com as mancadas Minhas vagas namoradas Pra ficar com você Hoje estou tão sozinho Lembrando de nós juntinhos Meu amor Tô querendo te ver Pra dizer Minha amada É você Minha amada É você É você Sozinho no meu quarto Pensando em nós Ao tentar fechar os olhos Escuto a sua voz Lembro de você pertinho Trocando mil carinhos Trocando mil carinhos Tentando me convencer do amor Pra parar com as mancadas Minhas vagas namoradas Pra ficar com você Pra ficar com você Hoje estou tão sozinho Lembrando de nós juntinho Lembrando de nós juntinhos Meu amor Minha amada Minha amada É você É você É você Minha amada É você É você Minha amada 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 Minha amada